Alguém está envenenando outra pessoa contra você. Vou revelar as iniciais do nome e do sobrenome do apelido. Opção 1 é o cristal da cor rosa. Opção 2 é o cristal da cor verde. Vou tirar também as iniciais do nome e do sobrenome do apelido. 3, 4, 1, 2, 3, 4. Para você que escolheu o cristal rosa, alguém está envenenando uma pessoa contra você. É uma pessoa que você até sabe quem é. Essa pessoa tenta atrapalhar a sua vida com esse ser humano que você gosta, que você está afim. É uma pessoa que tem inveja de você. Letra N, letra M, a letra Z e a letra I. Do nome e sobrenome do apelido dessa pessoa que tenta envenenar alguém contra você. Opção 2 é o cristal verde. Vamos ver quem é essa pessoa que tenta envenenar alguém contra você. Aqui fala que é uma pessoa que você tem amizade. Essa pessoa tem inveja de você, gostaria de ser você. A inveja é tão grande que acaba fechando seus caminhos, acaba te prejudicando. Essa pessoa que atrapalha a sua vida tem sentimentos por você. É uma pessoa que atrapalha porque não quer só a felicidade. Letra U, a letra D, a letra G e a letra L. Do nome e sobrenome do apelido. Participe da promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. WhatsApp é o 2198-655-6776. Do nome e sobrenome do apelido. auditiva. Tem. Tá? Tá? E aí E aí